O maior portal da música eletrônica da América Latina Locossom.com.br apresenta DJ Lucas Ferraz Original E aí moçada, por aqui é Lucas Ferraz Original A voz, o carisma e o talento do DJ e MC mais conceituado do momento Lucas Ferraz Original Ao vivo para todo o planeta Manda ver original CD F-250 Mal Criada Head Volume 3 Mal Criada Head Pula, pula, pula do Tocantins 40 alto-falantes Zeros Hammer 5.2 5.2 F-250 Mal Criada Suspensão Pneumática A EF-250 Mal Criada Head Acionando 40 alto-falantes Zeros Hammer 5.2 Ok, agora vamos testar um pouco Nossa, a concorrência tremeu Agora, a F-250 Mal Criada Head Vai acionar a suspensão pneumática Vai acionar a suspensão pneumática Mal Criada Head A pula, pula do Tocantins Beleza moçada Chegando comigo em mais uma produção por a DJ Rick Project A DJ Aquece o BPM E bota pra moer DJ Rick Project Project In The House Em Rick Automotiva CDs O seu canal oficial Do verdadeiro som Automotivo Raiz DJ Lucas Ferraz Original F-250 Mal Criada Head A pula, pula do estado do Tocantins F-250 Mal Criada Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. F-250 Malcriada. F-250 Malcriada Head. Módulos Statsun 19.2 A melhor suspensão. A melhor suspensão pneumática do Brasil. E aí Módulos Statsun 19.1. Malcriada pe쟁 Olympics. Módulos Statsun 19.1. Yes! Beleza moçada do Tocantins, se preparem pra dançar com a Pula Pula F-250 Malcriada Head, com seu CD Volume 3 CD F-250 Malcriada Head, Volume 3 D-D-DJ Lucas Ferraz Original DJ Rikki Project in the House It's just my thing that's getting in the way When we go up to bed, it's just good, it's such a shame I can see your heart, I want to get stronger And then you make this wrong, listen, time is so over It's not fair, I think you're really mean F-250 Malcriada Head Oh, it's all sad, I think you're really mean I think you're really mean, I think you're really mean Oh, you're supposed to care, but you never make me scream You never make me scream Oh, it's all sad, I think you're really mean I think you're really mean, I think you're really mean Oh, you're supposed to care, but you never make me scream Oh, he treats me with respect, he says he loves me all the time He calls me 15 times today, he likes to make sure that I'm fine You know I've never met a man who's made me feel quite so secure He's not like all them other boys, they're all so dumb and immature That's just something cool that's getting in the way When we go up to bed, you're just so good, it's such a shame I can see your heart, I want to get stronger And then you make this wrong, listen, time is so over It's not fair, and I think you're really mean I think you're really mean, I think you're really mean I think you're really mean Oh, you're supposed to care, but you never make me scream F-250 Malcriada 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri DJ Enrique Project In The House F-250 Malcriada E aí Araguaína E aí Tocantins Aquele forte abraço do DJ Lucas Ferraz Original DJ Lucas Ferraz Original E aí 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 E já mandando aqui um recado e avisando Em breve Malcriada Head Truck CD F-250 Malcriada Head Volume 3 Destruindo e chocando por aí E 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 aí CD F-250 Mal Criada Head, volume 3 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 CD F-250 Mal Criada Head, volume 4 CD F-250 Mal Criada Head, volume 3 A fine light, a beautiful sea, I chose to be happy You and I, you and I, we're like diamonds in the sky You were shoots, a scar I see, a vision of ecstasy When you're on me, I'm alive, we're like diamonds in the sky I knew that we did someone right away, oh right away At first I died, the energy of something I saw the life inside you DJ Lucas Ferraz Original DJ Ricky, project in the house Tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky High too high, so I like, we're beautiful like diamonds in the sky Shake right to the diamond, 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 shake right like a diamond, beautiful like diamonds in the sky Shake right to the diamond, shake right to the diamond, shake right to the diamond, beautiful like diamonds in the sky One tries to the universe as we, moonshine and malice Feel the warmth will never die, we're like diamonds in the sky You were shoots, a star I see, a vision of ecstasy When you're on me, I'm alive, we're like diamonds in the sky When you're on me, I'm alive, we're like diamonds in the sky At first I died, the energy of something I saw the life inside you I cried Tonight, you and I We're beautiful like diamonds in the sky She ain't right, you ain't right, you ain't right, we're beautiful like diamonds in the sky Ai toia, não hay lá We're beautiful, like diamonds in the tide Shine bright like a diamond I'm beautiful, like diamonds in the sky I'm beautiful, like diamonds in the sky Shine bright like a diamond I saw the life inside you Tchau! F-250 Malcriada CD F-250 Malcriada Vol. 3 F-250 Malcriada V-250 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 Malcriada Está mal criada. 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 Amém. Amém. Quem será e será? Quem será e será? I wanna dance on the rhythm of your love Quem será e será? Quem será e será? I wanna stay by inside me, amor Que será, será? Que será, será? I wanna dance on the rhythm of your love Que será, será? Que será, será? I wanna stay by inside the amor F-250 Malcriada Beleza moçada, chegando aí ao final de mais uma produção Agradecendo a toda a equipe, toda a organização aí da Malcriada Pula-pula no Tocantins, a Red que faz e acontece A Malcriada Red, abraço do DJ Agradecendo por aí também a toda moçada de Araguaína, todo Tocantins e todo o Brasil que baixa os nossos CDs Ao irmão Rick Miranda, o Rick Project, o cara que faz e acontece DJ Rick, Project in the House Agradecendo por aí também a gente Agradecendo por aí também a gente Agradecendo por aí também a gente E aí CD F-250 Mal Criada Head Volume 3 F-250 Mal Criada Head 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 Bring the action Serrando por aqui mais uma produção Obrigado papai do céu Valeu Brasil Valeu moçada Acesse www.lucaserras.com.br Aí parceiro, te apresento a máquina Meu som é ligeiro, fecha seu abelhão Que a onda agora é, é curtir o racha de som É curtir o racha de som E aí, vai encarar? Meu só problema, só vai te preocupar E pode fazer sol, até pode chover A terra vai tremer, com tremendo batidão Chegou a hora de você chorar e implorar pela mamãe Se seu sol não presta, para de chorar Irregula ele então E saia dessa onda de zoar de abelhão De abelhão, de abelhão, de abelhão Ele disputou séculos Zu, 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 zu Ele tá de abelhão Zu, 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 zu Nem aguentou racha de som Zu, 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 zu Ele tá de abelhão Zu, zu, zu Nem aguentou racha de som Legenda Adriana Zanotto 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 Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão O bagulho era louco, era pura curtição Olhando lá de longe parecia um caldeirão Olhando lá de longe parecia um caldeirão O que é o caldeirão, o que é o caldeirão, a galera tá curtindo É o racha de som, vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão